Boa noite. As corridas de galgos que acontecem em Portugal são um negócio que rende muito dinheiro, mas que também envolve, em alguns casos, maus-tratos animais com treinos violentos, doping e abandono de cães quando já não servem para competir. Em estúdio, para debater esta questão, vou ter alguns convidados. Vamos debater esta e outras questões. Vou ter, aqui ao meu lado esquerdo, Gonçalo da Graça Pereira, Presidente do Colégio Europeu de Comportamento Animal. Inês Souza Real, Deputada do Partido Pessoas e Animais, do PAN. Sandra Duarte Cardoso, Veterinária e Ativista da SOS Animal. Cristina Gonçalo, da Kate Friends, que é um grupo que trata do resgate e adoção de galgos, alguns deles provenientes das corridas. Jorge Bossa Nova, que está aqui a representar a Federação Nacional de Galgos, apesar de ser de uma associação do Norte. É isso? Está em representação da Federação. E Garcia Pereira, o nosso jurista residente. Boa noite a todos. Temos também no Porto, temos nos estúdios do Porto, a Sónia Costa, acompanhada de um galgo inglês, de um Greyhound, que foi resgatada às corridas e é conhecido, que é o Oscar. Olá, Sónia, onde é que está o Oscar? Olá, boa noite. Está aqui mesmo amaladinho, deitado. Ah, está tranquilo. Ainda bem. Aliás, hoje vamos ter um programa muito animado, porque temos alguns galgos connosco em estúdio. Aliás, aqui em estúdio, e eu vou-me levantar para vos mostrar, temos aqui... Ui, estão tão sossegadinhos. Temos aqui uns galgos, um criador, com uns galgos pequeninos. Eu não sei se conseguem ver brincalhões pequeninos, que estão aqui com a mãe. Eles vão-se portar bem, mas são brincalhões. São muito brincalhões. Estão muito sociáveis. Eles estão um bocadinho preguiçosos. Agora estiveram ali a brincar. Estiveram na brincadeira e agora estão um bocadinho preguiçosos. Isto são galgos ingleses. Inglês, exatamente. São estes que são usados nas corridas. Exatamente. E eles recorrem muito? Sim, recorrem. Qual é o comportamento deste animal? É dócil, é um animal calmo, tranquilo. Gosto do seu dono. Anda cá, anda cá. Está preguiçoso. Já falamos. Muito bem. Agora vamos apresentar alguns galgos que estão aqui acompanhados dos seus donos. Vamos ver se eu não me engano que isto é tanto nome. O Jorge. O Jorge está acompanhado pelo Black e pelo Dubai. Onde é que estão o Black e o Dubai? Estão aqui mesmo atrás. Penham? Portanto. São galgos de corrida, não é? Exatamente. Galgo inglês. Galgo inglês. Eu não sei se a câmera consegue mostrar. Estes dois galgos têm que idade? O Black tem sensibilmente 24 meses, 23, 24 meses. E o Dubai tem cerca de dois anos e meio. E eles começaram a correr com que idade? 13, 14 meses, mais ou menos, por essa... E já ganharam alguns campeonatos nacionais. O Black foi campeão de cachorros. O Dubai já é adulto, mas também foi campeão de cachorros. E na época que terminou foi campeão nacional na categoria de galgos nacionais. Portanto, galgos com mais de 20 meses, nascidos em Portugal. A Cristina Gonçalves é acompanhada de dois galgos que fazem exatamente o resgate de alguns galgos que são abandonados. É o Oscar... Não, é o Jack e a Eva. Exatamente. Também galgos inglês, desde que se usam nas corridas. E ajudam-no a recuperar outros galgos. Porquê? Porque é que é necessário o aproximar destes galgos para recuperar os galgos só abandonados? Porque os galgos, normalmente, abandonados, são quase impossíveis de apanhar. Eles não se aproximam das pessoas e para os resgatar, o método que eu costumo utilizar é através com galgos. Através da aproximação gradual. Se o galgo estiver localizado no mesmo sítio onde eu possa todos os dias ver o galgo, eu levo o Jack, mais o Jack que a Eva ainda está numa fase de aprendizagem, mas levo o Jack que tem nove anos, é um galgo que já está acostumado a fazer este tipo de trabalho e ele faz a terapia de aproximação. Portanto, ele vai ter com o cão e vai... Porque senão estes galgos correm... Sim, sim. Para já são meses para apanhar, às vezes anos e outras vezes nem se conseguem apanhar. Nós vimos a Lili, não foi a Lili que fugiu? Não, vimos a Lua. A Lua, a Lua, perdão. Que demorou três meses. Demorou três meses a apanhar. E depois só foi apanhada porque foi atropelada. Porque senão também não tinha sido apanhada. Porque os galgos de corrida, quando são abandonados, correm desalmadamente e não os conseguem. Sim, eles como têm medo das pessoas, não voltam e não se deixam apanhar. A Sónia, que está nos estúdios do Porto, tem com ela um galgo, um galgo inglês, o Oscar, conhecido no mundo das corridas e que, de alguma forma, é conhecida da própria federação. Foi um galgo que correu durante alguns anos e que foi adotado por ela. Sónia, pergunto-lhe o seguinte. Em que condições físicas e emocionais lhe chegou o Oscar? Olá, boa noite. O Oscar, quando chegou, estava bastante magro, mas fisicamente não podemos dizer que ele estivesse mal. E ele estava psicologicamente bastante afetado. E ele, quando chegou, andava bem connosco, mas depois sentimos que ele não estava bem. A primeira fase foi muito, muito complicada. E ainda hoje, que efeitos é que sente em relação aos traumas das corridas, em relação a esse cão? Hoje em dia, o Oscar já está muito melhor e ele já anda à vontade comigo, com o meu marido. Mas se estiver com outra pessoa, ele não anda sequer. No início, ele acompanhava-nos sempre à trela, porque estava habituada a isso, mas, entretanto, deixou de andar porque tinha medo. Entretanto, ganhou confiança connosco e anda bem. Mas contou-me que era difícil retirá-lo de casa. Ah, sim. E ele não queria... No primeiro mês era muito fácil, porque ele acompanhava-nos sempre, porque estava habituado realmente a andar à trela e a obedecer. E eu penso que, entretanto, ele ganhou confiança e começou a perceber que, se calhar, até podia ter vontade própria. E então, deixou de querer sair de casa. E para levar-nos à rua, tínhamos que levar arrastado. Entretanto, ele punhou o focinho para baixo e decidia que não queria andar mais. Começava a pingar do nariz. Mas disse-me também que eu tenho aqui o seu mail que nos fez chegar e foi por isso que entrámos em contato consigo. Chegou uma altura em que ficava completamente bloqueado, sem se mexer e a pingar do nariz. E que tem uma lesão que os veterinários já lhe disseram que é própria das corridas. Sim, eu penso que ele, quando, e foi o que sempre me disseram, é que ele, quando ficava realmente bloqueada, é porque ficava em estresse. Ele não confiava nas pessoas, não confiava em nós e tinha medo de tudo. E tinha mais medo dos homens ou das mulheres? Não posso dizer que tivesse mais medo de homens ou de mulheres. Não tem nenhuma diferença em relação a isso. Ok. E qual é a lesão que o seu galgo tem? Ele tem uma microfissura numa das patas. E porquê que o veterinário disse que é típico das corridas de algos? Porque eu fui a vários veterinários e um deles, que está habituado a lidar com galgos, disse que realmente são umas lesões muito difíceis de tratar, que realmente nós não conseguimos tratar, e que é típico dos cães que fazem corrida e que têm grande impacto no chão. Cristina, diga uma coisa, estes galgos que são resgatados, são galgos saudáveis, duram muito tempo, não duram? Qual é a experiência que tem? Já resgata galgos há quantos anos? Oficialmente com o site desde 2010, mas antes disso... E qual é a sua experiência em relação às lesões destes animais? É assim, isto é tudo muito comum. Nós como resgatamos e recebemos galgos resgatados de várias proveniências, conseguimos distinguir perfeitamente quais é que vêm das corridas e quais é que não vêm das corridas. Porquê? Porque eles têm sintomas muito semelhantes. Os galgos que vêm das corridas, por exemplo, depois de se conseguir apanhá-los, andam sempre belíssimamente bem à trela, não puxam a trela, caminham sempre junto à perna, quando nós paramos eles param, quando nós arrancamos eles arrancam. Sempre com o focinho no chão, colado ao chão, num ar completamente submisso. Entram em carros belíssimamente bem, como se passassem a vida a andar de carro e o deitam assim, não se mexem mais até a gente parar. E esses animais duram muito tempo ou não? Qual é a sua experiência? Um galgo normal, que não seja proveniente das corridas, e eu já tive alguns, duram uma média de 14, 15 anos e é muito raro terem doenças, porque são quem é extremamente saudáveis, é uma raça mais antiga do mundo, que graças a Deus não tem muitas doenças. E um galgo proveniente das corridas? Um galgo proveniente das corridas tem uma média de vida à volta dos 6, 7 anos e morre praticamente todos, e tem, pelo menos as que passam pelas minhas mãos, de ataques cardíacos, de doenças renal, doença hepática, sarcomas, e essencialmente morrem deste tipo de doenças. Gonçalo, olá, muito boa noite. Olá, boa noite. O Gonçalo é presidente europeu, é especialista em comportamento animal, temos aqui vários galgos, temos ali os galgos das corridas, temos os bebés galgos, por aí, olhando ali àquele canto a brincar, e temos aqui, portanto, estes são galgos, os greyhounds, todos eles são galgos ingleses, esteve a observá-los ao longo deste tempo. Há alguma coisa que o comportamento destes animais lhe possa dizer, assim, só a olho nu? A olho nu é sempre difícil nós conseguirmos tirar conclusões, ainda por cima tivemos a observar durante pouco tempo. De qualquer forma, há determinados comportamentos que nos indicam mais ou menos stress. Sem dúvida que um estúdio, um ambiente novo, é sempre stressante para qualquer animal. De facto, nós, um dos comportamentos que vemos, vemos ali uma progenitora, apesar de estar com as suas crias, ela estar deitada, não quer dizer que esteja relaxada, porque já houve, quando se fez um zoom, ela está efetivamente a ventilar, a hiperventilar, e, portanto, não significa que esteja completamente relaxada. No entanto, eu gostava simplesmente de pegar no exemplo do Oscar, porque, infelizmente, há muitos Oscars em Portugal. O que nós temos na situação do Oscar é determinadas metodologias de treino que possivelmente são aplicadas e que aquilo que vão desenvolver é uma desconexão total em termos emocional, e o animal desenvolve aquilo que nós chamamos de learned helpness, ou seja, um desamparo aprendido. O animal deixa de ter resposta. A Cristina mencionava também. Vontade própria, digamos assim. Deixam de ter, até um dia, até um dia. E, muitas vezes, essa bomba relógio pode rebentar de diferentes formas. Pode rebentar com manifestações de agressividade, há outros que podem deixar de comer, passar por uma fase que nós, vulgarmente, poderemos chamar de pressão. Portanto, há diferentes formas de apresentar numa situação limite devido a algumas técnicas de treino aversivas que são utilizadas e que, efetivamente, num país como o nosso deveriam ser proibidas. Tudo o que seja coleiras de choques, metodologias de treino que vão afetar, causar dor, medo, ansiedade ou stress, deveriam ser totalmente debulidas, porque vamos estar a desencadear muitos outros problemas. É maus tratos ou não o que vimos na reportagem destes treinos excessivos, violentos, obrigar estes animais quase a ultrapassar os seus limites? Sabe, Alexandra, é mais fácil nós conseguirmos fazer uma avaliação de uma situação de maltrato físico do que emocional. É mais difícil. Nós comparamos muito os cães em termos de resposta emocional, por exemplo, com crianças vítimas de abuso. Quando nós temos crianças vítimas de abuso, em muitas situações essas crianças continuam a manifestar afeto pelos abusadores. E, de facto, em muitas situações de abuso animal, maltrato psicológico, o cão continua a manifestar, a querer se aproximar. Nós precisamos de fazer vários testes para conseguir evidenciar e diagnosticar uma vítima de abuso emocional. E, ainda assim, é complicado. Mas, sim, eu consideraria. Jorge, eu antes mais agradeço. Sei que está aqui a minoria, mas sei que vem defender as corridas e o Galgo nas corridas. Uma das coisas que me disse ao telefone é que o Galgo gosta de correr e que isto é estimulante para ele. Estes treinos que viu fazem sentido? Boa noite e obrigado pela oportunidade que deu à Federação Nacional de Galgueiros e, em nome dos galgueiros de Portugal, a possibilidade de rebater aqui todas as acusações que nos estão feitas. Portanto, deixe-me só fazer esta abertura inicial. Portanto, acho que aqui há uma coisa que é unânima a todos. Estamos aqui para a defesa do animal, que é o galgo. E os nossos interesses, a Federação Nacional de Galgueiros, é precisamente esse. É a defesa, a promoção e divulgação do galgo e sua criação. Portanto, dito isto, há outro pormenor importante que devo aqui frisar. E a única e simplesmente venho falar da nossa realidade, que é o galgo inglês. É o galgo inglês. A sua realidade, quando diz a sua realidade, é da sua associação? Da Federação Nacional. Exatamente. Ou da Federação Nacional. Ou seja, o que está a dizer é, admito que exista doping nas corridas, admito que exista maus tratos. De marco me disse, é isso que me está a querer dizer? Que o Jorge disse. Portanto, isto é com a minha tudo. Temos pessoas boas e pessoas menos boas. Mas sabe ou não que existem herdades privadas que promovem corridas clandestinas de galgo, não é? Não. Não existe herdades em Portugal que promovam corridas de galgos com galgos inglês. Mas pode garantir isso? Há sim um ato cinegético que está previsto pela legislação nacional. Portanto, é a caça a corricão com galgos. Isso sim. Corridas, corridas de galgos em herdades. Não há doping de galgo? Nos galgos, nas corridas? Olha, relativamente ao doping, como sabe em Portugal, não há uma legislação que regule, portanto, a antidopagem em animais. Sobre isso, já contactámos várias vezes a Autoridade de Antidopagem de Portugal, no sentido de tentarmos qual a possibilidade de criar um regulamento antidoping para os nossos galgos. A resposta que nos deram foi que é uma modalidade que em Portugal, atendendo a que é amadora, não tem expressão, os custos são elevadíssimos, as apostas não estão legalizadas, portanto, é um desporto que não tem praticamente rentabilidade económica na balança do país, na balança económica do país e, como tal, julgam não ser para já. Mas o que é que não está a dizer? Estou-lhe a dar uma explicação sobre isto. O que eu estou a dizer é que já contactámos e, neste momento, no ponto em que estamos, é esse. Entretanto, a Federação Nacional de Galgueiros tem uma médica veterinária que acompanha o campeonato das corridas de pista em Portugal, em que procede a inspeções veterinárias. E, portanto, se o cão, no início da prova, não demonstrar que está com condições físicas, portanto, e através de observações que são feitas, como mucosas, dilatação das pupilas, batimentos cardíacos... Não, porque não faz... Condição corporal... ...desta antidoping. Não, porque em Portugal não há legislação que possa prever isso. Portanto, está-me a dizer, quantas corridas promoveu a vossa associação? 16, o campeonato, o campeonato, o campeonato, o campeonato, o campeonato, o campeonato, 16, quantas foram feitas contra o antidoping? Não existe, então, se não é legal em Portugal, como é que eu posso... Então, diga-me uma coisa, porquê é que se vê, que é uma coisa que me chamou a atenção, no final das corridas, os cães estarem todos assaimados e vocês, galgueiros, irem a correr para agarrar o vosso cão no final da corrida? Então, é precisamente para a proteção do animal, o animal com a atitude, com o instinto que tem de perseguição, de correr atrás de algo, como bem viu, depois da meta, na paragem da pele mecânica, os cães param onde para a suposta presa. Mas isso é para evitar que eles se mordam uns aos outros? Naturalmente, naturalmente. Mas isso é normal? Não é, não viu nos vídeos, quer dizer, isto é... Não, é normal que os cães se mordam uns aos outros no final da corrida? Não, não é normal que eles se mordam uns aos outros, eles podem se morder involuntariamente com a tentativa de estarem, imaginemos, seis galgos juntos, a tentarem lá de volta da pele mecânica, onde param, involuntariamente podem se magoar uns aos outros. É precisamente para evitar isso. É nesse sentido. Nada disso tem nada a ver com doping ou para evitar... Porque deixe-me só ferir isto. Um galgo corre livre, corre em liberdade, corre solto, ele se não quiser correr, se não tiver vontade de correr, ele não corre, ninguém lhe obriga. Na reportagem nós víamos... Ele sai em liberdade e corre, ninguém lhe obriga. Não há nenhum comando que se possa acionar, ou corre ou não corre. O Nuno é Presidente da Federação e na reportagem nós víamos um comentário dele no Facebook a uma Nora a dizer que copiaste a Nora da minha. Exatamente. Isto é o quê? Há quem o utilize na Federação de Horas? Admito que sim, admito que sim. Eu, pessoalmente, não o utilizo, mas admito que alguns utilizem. E admito que haja estas imagens que vimos e que são, em Portugal, de galgos a serem puxados por carros? Relativamente a isso que vocês consideram treinos violentos, começando até pelo aspecto das passadeiras, os cães, os galgos, eles não estão amarrados. Eles não estão amarrados, eles estão atrelados. O termo é esse. É a mesma coisa que eu tenho o meu cão. E as noras? É precisamente a mesma coisa. É precisamente a mesma coisa. Por horas e horas, uns cães a cobrir na volta... Mas onde é que recolheu essa informação de horas e horas? Isso é um absurdo. Também não é verdade. E garanto que não é verdade. É impossível um cão para estar na sua condição. Mas sabe que usam as noras? A grande questão é sempre a mesma. É que nós falamos do galgo inglês. E há aqui um grande mito, um grande mito, um paradigma, em que tentam confundir outras raças, outras variantes de raças do galgo que não o inglês. Basta olhar para os dois galgos que aqui estão. Não, senhor. A galgos inglês aqui só está o black e o Dubai. Isso lhe garanto. Temos aqui uma médica veterinária que sabe confirmar isso. O Oscar veio das corridas e não é galgo inglês? Se é galgo inglês, tem que estar tatuado. Portanto, tem uma tatuagem. Facilmente se consegue identificar quem... Porquê? Porque nós temos um regulamento interno, a Federação Nacional de Galgueiros tem um regulamento interno em que todos os galgos que participem nas provas, nas provas da Federação Nacional de Galgueiros e seus membros, que são as respectivas associações, têm que estar tatuados e depois a legislação nacional em vigor, que é o microchipo, a assinação antirrado. Eu tive acesso a esse dossiê que me trouxe, onde supostamente são identificados... Exatamente, e que me vê, tem tudo lá. Não, estão muito recentemente identificados. Ou seja, esse dossiê começa quase a identificar em 2017. Em 2017, estamos a falar há quanto tempo existem corridas de galgos em Portugal. Mas, por exemplo, o que lhe enviei, que me pediu e eu lhe enviei... O regulamento? Não, não é do regulamento. Foi ontem, foi exatamente. Um de 98. Foi ontem, ao final do dia, por exemplo. Sim, enviou-me um de 98, todos os outros que trouxeram o dossiê, estamos a falar de 2017, 18, 19... Obviamente que já registámos muitos, muitos galgos, obviamente que não ia trazer... Quantos galgos têm? Quantos é que eu tenho? Oito galgos. Mas há galgueiros que têm centenas de galgos em Portugal. Não conheço ninguém que tenha centenas de galgos. Não há galgueiros que fazem... Não, têm centenas de galgos. E o que é que faz quando os seus galgos já não servem para correr? Então, obviamente que são cães de companhia em casa. Um cão, pelo facto de terminar a sua carreira desportiva, que realmente, isso é verdade, é curta, 4, 5 anos, dentro disso não está inválido. Não está inválido, ele serve como cão de companhia, como possível reprodutor, se assim o entender, como comodador de sangue, para salvar os meus cães, os seus cães, os cães de todos nós. Já vamos à questão do sangue. E vive naturalmente até o resto da sua vida em liberdade e... É quase que bom, desculpe fazer esta analogia, quase que bom jogador de futebol. O facto de ele terminar a carreira de futebol aos 40 anos não está excluído da sociedade. O galgo é exatamente a mesma coisa. Percebam isso. Galgo inglês. E se calhar aquele galgo que nós vimos que tinha a orelha cortada e o chip retirado, indicia que há quem saiba que o abandono é crime. Conheço e admira-me muito isso ser possível, não tenho conhecimento prático disso, mas atendendo a que um chip é do tamanho de um greirinho de arroz, como é que... Mas como se coloca, tira-se. Mas eu tenho aqui a Sandra que é veterinária, não sei, porque exatamente, provavelmente será. Consegue-se tirar um chip a um não-cão. Mas acho muito estranho. Temos aqui a veterinária. Claro que sim. Consegue-se retirar. Bom Sandra, deixe-me esclarecer aqui algumas questões. Sim. Desculpe-me o meu conheço, não. Jorge. Jorge. Jorge, Jorge. Que o Jorge colocou. As características de um galgo têm que ser aqui esclarecidas que não é ao olho que nós conseguimos perceber se é um galgo inglês, se não é. Há fenotipos e genotipos. E nós, pelas características, podemos achar que efetivamente temos aqui uma raça que é um galgo inglês e depois com o exame de DNA percebemos que não temos aqui um galgo que é inglês. Portanto, esta abordagem é discutível e eu não concordo com o que foi aqui dito. Depois, em relação aos estranhos e às abordagens, não é uma perspectiva, é o que temos perante os nossos olhos. Temos animais que são, qual foi o termo que utilizo hoje a espécie? Atrelados. 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 E não amarrados. Atrelados ou amarrados. Temos animais que contra a sua... Eu não saio de casa com o meu cão, não saio amarrado, saio atrelado. É igual. Deixa-me acabar, por favor. Temos um cão que é contra a sua vontade, colocado numa passadeira ou num instrumento que o obriga a andar. Aquele animal, se quiser sair, não pode sair porque efetivamente está atrelado. De um cão na passadeira de livre e espontâneo de vontade de andar na passadeira. Jorge, deixa-me acabar que eu também não o interrompi. Por isso. Eu não o interrompi. Pois, mas fala de coisas que não têm realmente conhecimento que ela. Não são um ponto de vista, são treinos positivos e treinos com estratégias que não são tido em conta ou bem-estar e o que é o melhor para um animal. E depois, podemos observar, não do ponto de vista comportamental, porque isso deixo para o meu colega, mas enquanto médica veterinária não pude deixar de observar estes dois animais que foram cá trazidos. São seus? Não, são os dois do Ricardo. Onde é que estes animais estão acondicionados? Estão nas vossas casas, em algum canil? Nas vossas casas? Sim. Esse está na sua casa. Portanto, tem uma cama, há o cu choado, adorna numa cama. Sim. Então, como é que justifica essa dermatite de contacto que tem na parte de trás do animal, nas patas, a ausência de pelo? Essa zona aí da coleira também quase não tem pelo? Isso é justificado por? O seu médico veterinário já o alertou para isso? É normal num galgo. É normal num galgo. Sim. Só na zona de por baixo. Só na zona de contacto. Permito-me que eu me levante. Claro que sim. Aliás, não temos micro, mas eu vou tentar aproximar-me aqui. Posso? Não se importa. Isto é o quê? Isto é o quê? Isto é do quê? Pode ser do calor, ele está aqui dentro. Isto é do calor? Esta lesão aqui? Isto é lesão, isto? Esta lesão, daqui a aqui, isto é o quê no seu entendimento? Não sei, você é que eu vou ter nada, tenho que dizer na sua... Então, e isto aqui à frente, é o quê? Hã? É normal nos galgos? É, eu já tenho galgos assim. O irmão dele também está assim. Então, deixe-me que lhe diga que isto é uma dermatite por contacto e é porque este animal tem sempre... Ele tem a coisa de puxar. Não, este animal está sempre com algo que está a cortar sempre o pelo, tanto de um lado e do outro. E tudo isto que apresenta aqui nesta zona, esta ausência de pelo aqui e aqui, é uma dermatite. Já o pai dele também tinha. Causada. Peço desculpa, mas não é por uma cama. Espera, posso falar? Pode, claro. O pai dele tem 11 anos, está na minha casa. E hoje, um dos problemas dele está mais habilitado, é que ele ganha muito fácil problemas de pele. Pronto, então, mas este animal não está numa cama. Estas patas não é de um animal que está em casa. Ele se não estivesse numa cama, não ganhava corridas, porque ele não descansava em condições de... Mas ele está a tremer. Diga-lá a verdade. Este animal não está num canil? Está num canil, mas tem a cama dele. Ah, ele está a tremer, coitado. Está num canil, então, tem que estar num canil. Está num canil, não está na sua casa. Está na minha casa. No canil cá fora, na rua. Sim, sim. E estas... Desculpa lá, eu... Eu estou a reparar aqui, estes glúteos, isto é normal? Se este animal é hiperestimulado, se é treinado para correr, obviamente, se ele corre... Quantas vezes o perdiou o leva a correr? Nenhuma. Nenhuma. Só andar a pé com ele. Só andar a pé? Meia hora, 45 minutos. E ele desenvolveu esta musculatura só para andar a pé? Eu cresci, olha, desculpa lá. Nunca na vida vi um galgo da minha casa com aquela idade, magros como estão. Tenho um parque de quase 300 a 400 metros quadrados, ou até mais, 500 metros quadrados, de relva, para eles andarem a brincar durante todo o dia. Brincam de manhã, brincam à noite e comida à descrição. Certo. Eu não estou a dizer que o seu animal está com uma condição física abaixo do que é... Estou a pedir a perguntar o que é estas aromatites de contacto. Ele cresceu, ele cresceu, ele cresceu em liberdade, ele nasceu na minha casa, cresceu em liberdade. Ou este animal está em liberdade. Cresceu em liberdade. Cresceu em liberdade. O que é isto? Eu tenho um pelo muito... Se vou a saber, eu praticamente nem tenho pelo. Olha aqui. Não tenho pelo? Então este é o quê? Vamos acabar aqui a consulta. Deixem-me só dizer uma coisa que me esqueci. É que aí em casa, aí em casa os telespectadores podem participar, quem quiser participar nesta discussão, pode fazê-lo através do Facebook do programa, procurem em programa Alexandra Borges, ou através do WhatsApp, pelo número que vou passar a divulgar, 969-60-2831. Eu vou repetir, 969-60-2831. Sandra, estava, independentemente desta consulta que não estava prevista, deixe-me dizer uma coisa. Também para esclarecer as pessoas, que é ativista da SOS Animal, sendo veterinária, e que lançou uma petição para proibir as corridas de cães em Portugal, lançou hoje. É uma petição que abrange todo o tipo de corridas. Os animais não foram feitos para competir e correr? Os animais não são atletas, como já foi aqui dito esta noite. Os animais são animais. Os atletas somos nós porque temos essa escolha. Os animais humanos têm essa escolha. Eu quero ser atleta, dedico o meu tempo, o meu corpo, para essa função. Agora, os animais não podem ter, não podemos ter esta visão utilitarista de um animal, para que ele desempenhe uma função para nosso prazer ou para tirarmos daqui um proveito económico. Portanto, sejam cavalos ou sejam cães ou seja que espécie for, isso é inadmissível na nossa sociedade. O estranho é nós ainda termos de estar aqui hoje a discutir se isto é ou não maltrato animal. Vamos ver, juridicamente, este tipo de treinos, esta obrigação que os queijos têm de correr e de participar nestas corridas, juridicamente isto, o abandono é um maltrato e todos nós sabemos, mas isto é um maltrato? Ora, boa noite. O problema é que nós temos, de facto, uma lei criminal que é muito recente e que é de 2014 e que padece de uma série de equívocos. Mas já agora permita-me que me diga que Portugal é dos países que têm legislação mais antiga a proibir a violência sobre os animais. Eu fui procurar e verifiquei que o decreto 5.650 de 1919 já declarava que toda a violência exercida sobre os animais é considerado um ato punível e considerava as condutas puníveis as condutas daqueles que nos lugares públicos espancarem ou flagelarem os animais domésticos ou os empregarem ao seu serviço estenuados, famintos, chagados ou doentes. E depois, mais tarde, bastante mais tarde, nós tivemos a lei de proteção dos animais, a lei 92-95. Pelo meio tivemos uma série de normativos internacionais, só que do ponto de vista da incriminação, isto é, do estabelecimento e da definição como um crime punível com penas designadamente de prisão, foi apenas com a lei 69-2014. E essa lei, seguramente por cedência a interesses que se poderiam suscitar, embora comece por referir que quem sem motivo legítimo infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos físicos, e aqui é a primeira insuficiência porque parece que a lei abrange apenas os maus-tratos físicos, os maus-tratos físicos, os maus-tratos físicos, o animal de companhia é punido com pena de prisão até um ano, etc. Mas, depois de definir o que é que se deve considerar como animal de companhia, no artigo 389, do novo artigo 389 do Código Penal, tem o número 2 que diz esta coisa espantosa. Não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para fins de exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, assim como não se aplica a factos relacionados com a utilização de animais para fins de espetáculo comercial ou outros fins legalmente previstos. Ou seja, o legislador penal, quando chegou à altura de incriminar estas condutas, exatamente, para além de não abranger o que sejam maus-tratos não estritamente físicos, também parece deixar de fora os factos relacionados com a utilização de animais para fins de espetáculos comerciais ou outros fins legalmente previstos. Nós não temos experiência acumulada ainda, em termos doutrinais e jurisprudenciais, decisões de tribunais, suficiente para nos podermos entender quanto a isto. Mas, tal como foi assinalado na peça, isto abre, de facto, o campo a dizer a que se diga que, do ponto de vista da lei penal, ela não se aplica aos tais casos de utilização de animais para fins de espetáculo comercial ou outros fins legalmente previstos. Isto não quer dizer que seja lícito fazer isso, porque com a reforma introduzida, designadamente no Código Civil, em 2017, os animais deixaram de ser considerados coisas, passaram a ser considerados seres... Suçantes. Sim, exatamente. E, portanto, são seres vivos, dotados de sensibilidade, objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza. E, portanto, um ato, uma conduta que atinja a vida ou a integridade física de um animal é, hoje, um ato ilícito. O que parece não ser é um ato criminalmente punível. Então, por outro lado, eu queria dizer também uma coisa que me parece importante. Nós não podemos fazer generalizações em absoluto e, com certeza, que há criadores de cães que os tratam adequadamente. Eu conheço, designadamente, os criadores de uma espécie canina que é o pudengo do Porto Santo, que esteve praticamente extinto e que são os criadores desses cães que estão nisso mesmo. Não estamos a falar em criadores. Espera. Estamos a falar em galgueiros. Eu sei. Eu sei que é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Exatamente. E, portanto, criadores de cães é uma coisa. Criadores é ali o Pedro. Os profissionais do aproveitamento comercial dos cães, seja para corridas, seja para sangue, são outros. Mas, mesmo em relação a esse, há que admitir que haja pessoas que se conformam com a lei atuano corretamente e há outros que não o fazem. Mas bastava haver um único caso em que houvesse indícios ou provas de barbaridades autênticas, como aquela que a gente viu na entrevista, para já se justificar, a necessidade de adoção de medidas. E a primeira delas é exatamente terminar com esta exclusão da incriminação penal dos factos relativos à utilização. Porque é que quem maltrata um cão que tem em sua casa é criminalmente punido e quem maltrata um cão, exatamente, ou não é um tipo de espetáculo comercial, não é criminalmente punido. Inês, não tem justificação, em meu entender, essa diferenciação. Não faz nenhum sentido termos uma lei de proteção do animal e torná-lo sujeito de direito e depois haver aqui uma exclusão. Parece que o legislador tentou aqui jogar em dois estabeleiros e ficar bem com Deus e com o diabo. Vocês tentaram, a certa altura, eu acho que em julho do ano passado, proibir as corridas de galgos fazendo uma petição que foi chumbada no Parlamento. O que é que vão fazer? O que é que viu nesta reportagem? O que é que lhe ocorre dizer depois de ver a reportagem? Antes de mais, boa noite, Alexandra. Boa noite a todos os que nos acompanham. Em relação a esta questão, eu gostaria apenas só de fazer também aqui uma questão prévia, que é um carinho complementar àquilo que o doutor Garcia Pereira já teve a oportunidade de dizer. As corridas de cães em Portugal, as corridas de galgos, nomeadamente, não têm enquadramento jurídico no nosso país. Aquilo que tem sido feito tem sido um aproveitamento indivíduo, a meu ver, de algumas normas que existem, nomeadamente o regulamento da lei de bases da caça e aquilo que referiu há pouco, eu lamento que terei que discordar de si enquanto jurista, porque antes de ser política, sou jurista de formação, aquilo que a lei da caça prevê é que exista de facto a possibilidade de utilizar galgos, e estou-me aqui a referir ao artigo 84 e tive o cuidado de trazer a legislação comigo, para a caça à lébrea corricão, mas num contexto fora daquilo que são as corridas de cães. Portanto, não se pode socorrer. Diz que pedras de galgos, nas realidades não havia apenas caça, foi o que eu disse. Só poderá haver caça, não poderá haver corridas de cães. Bem de acordo com o que está a dizer comigo. Aquilo que depois existe é o decreto-lei também 314, que tem havido aqui por parte de alguns municípios, a meu ver, mal, a autorização de corridas de cães com base neste diploma, que se aplica aos concursos e às exposições. Também não tem qualquer norma específica para as corridas de cães. Havendo este vazio legal, e onde há dois juristas, há três opiniões, no meu entender não se aplica ao número 2 do artigo 387 do Código Penal, que se aciona às corridas de cães. Ainda que podemos estar aqui também numa outra questão, que é, pode ser discutível se se aplica ou não a norma às corridas e não serem criminalizadas, e por isso é que o PAN apresentou o projeto de lei que apresentou. Mas uma coisa é certa, se delas decorrerem sofrimento injustificado, como vimos na peça, a propriedade, então aí o proprietário pode ser responsabilizado criminalmente à mesma. Exato. Portanto, há aqui uma questão. Temos que fazer esta decisão. A verdade é que nós falámos com as autoridades, chegámos a acompanhar a GNR em alguns processos, e o que eles nos diziam é que, primeiro, no que acontece das herdades, eles sabem o que acontece, não têm jurisdição sem ter um mandado para poderem entrar na propriedade. E depois, eles não sabem muito bem como funcionar com esta legislação, porque, na realidade, se aparecerem a fazer uma fiscalização, e depois isto, digamos que, à semelhança das autoradas, é um lobby muito forte, não é? Só, Alexandra, aí tem que se aplicar a legislação e temos que fazer a mudança de chip. Da mesma maneira, quando vamos fiscalizar qualquer outra atividade política... Há muitos GNRs que também estão envolvidos nas corridas de gaúl. Mas aí terá que ser a tutela a fiscalizar. E, infelizmente, quando o PAN colocou a questão ao Ministro, responsável pela tutela, sobre as corridas de cães, aquilo que nos foi dito foi que, apesar de não existir enquadramento legal, e isto foi respondido oficialmente ao partido, apesar de existirem corridas de gaúl em Portugal, o Ministério da Administração Interna, o que nos respondeu, é que não existe regulamentação específica, portanto reconhece esta omissão na lei, mas que as provas são acompanhadas pelas forças de segurança, em especial pela Guarda Nacional Republicana. Alguma vez apareceram GNRs nas provas? Sim. Jorge, é frequente? Não é frequente, mas duas, três. E o que é que vão lá fazer? Portanto, normalmente, quando vão, são tanto acusações que são feitas à Direção-Geral Veterinária ou à própria... Ou seja, denúncias anónimas, é o que eu quero dizer. Há GNRs a participar, há GNRs galgueiros? Sim. Alexandre, se me permite... Diga, claro que sim. Aliás, eu permito que fale... Efetivamente, aquilo que nos acontece é que, habitualmente, o fiscalizador, quando chega, vai avaliar dados claros. Tem água, tem sombra, tem comida... Está vivo. Está vivo, não está. Já está. Pronto. É isso que acontece. É isso que é feito e o relatório que... Isto tem os documentos, não é? Provavelmente, também, se tem os documentos que é necessário ter. Tudo o resto... E nós temos previsto no nosso regulamento interno, todo e qualquer campo, participar na nossa prova, além da tatuagem, que há pouco falei, todos os galgos ingleses são tatuados, participam nas corridas da Federação Nacional de Galgueiros e, obviamente, têm que cumprir a legislação nacional, que é o microchip e a vacinação antiga. Quando os galgos já não servem, quando há galgueiros que doam os galgos, sabem a que é que os estão a dar? Controlam ou abandonam? Então, isto é assim. Toda e qualquer caderneta que é feita pela Federação Nacional de Galgueiros é provisória enquanto o cão estiver em atividade e o proprietário não exigir a transferência ou pedir à Federação para ser realizada uma segunda via com o registro do novo proprietário. Até esse momento, temos essa possibilidade de saber onde o cão está. A partir que emitimos a segunda via, naturalmente, também temos acesso a essa segunda pessoa. Depois, se eventualmente houver algum caso de abandono, naturalmente que através do microchip e da tatuagem, conseguimos lá chegar. Todos têm, o que está a garantir é que todos os galgos participam. Se houver aqui alguém que me diga, olha, eu tenho um galgo abandonado, que tenha tatuagem em X, nós em 10 minutos conseguimos logo saber quem é o que é. Mas esses são os galgos abandonados. Não há, não há. O que eu lhe estou a dizer é que existem corridas fora do circuito e sabe disso. Galgos ingleses, não há. E sabe disso. O que eu estou a dizer é que exigem... Está-me a distinguir raças, galgo inglese? Claro que eu venho falar no galgo inglese, que é a minha realidade, não é outra raça. Não há isso oficial e, como sabe, existem... Não, corridas de galgos fora do circuito oficial não há. Não há. Nós vimos o que vocês têm. Corridas de galgos em herdades, não. Caça, um ato cinegético. Zonas de caça turísticas. Chame o que quiser, é andarem atrás de uma... Não, 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 senhor, uma corrida de galgos... Como é que o senhor pode garantir o que se passa dentro de uma herdade, que é a propriedade privada do senhor A, B ou C? Porque os galgos ingleses são todos registados. E garanto, sobretudo, pessoas honestas jamais iriam infringir as raças da recuperação. Não, é caça. Pode pegar num cãozinho. É caça, não há. Ó, Jorge, estamos aqui todos, como disse, gostam de animais. Obviamente que não posso afirmar essa por cento... Sim, mas... Não. Então, por favor, seja o resto. Então, provem-me que há uma corrida de galgos. Provaram-lhe, provaram-lhe com imagens. Corridas de galgos em herdades, em herdades, corridas de galgos à pele mecânica. Ó, Jorge, podemos trazer outra questão? Eu tenho aqui... Não é verdade. Não tem número ainda. Eu vou trazer este tipo, então vou lhes dizer uma coisa. Caça, além de muitos insultos e que não vou, obviamente... Portanto, não é essa a participação que se pretende dos telespectadores. O que toda... Tem sorte, Cristina, porque o que toda a gente está a perguntar é como é que pode adotar um galgo. Portanto, a Cristina tem muitos galgos para adotar. Quem de frente, basta ir ao Facebook. Portanto, olha, hoje... Mas a Cristina controla muito bem a quem dá os galgos, não é? Eu a estive a ver, estive a entrevistá-la e estive lá em casa e estive a perceber que ela controla muito bem a quem dá. Mas eu queria trazer aqui uma outra situação que tem a ver com o facto deste bichinho que temos aqui ser da dor universal e do sangue, do tráfico de sangue. Foi uma situação que nós desconhecíamos, que nós tentámos seguir. E é ou não verdade que existe uma proximidade entre os galgueiros e o banco de sangue? Há alguns galgueiros, até posso dizer, provavelmente acima da maioria, que de facto são dadores. E a Federação apoia e até incentiva que o galgueiro, se eventualmente tiver nessa disposição, que o seu cão seja dador. E o que é que recebem em troca? Obviamente que nada. Aliás, há só um compromisso no sentido de que os cães têm que estar em perfeitas condições de saúde, que é desparasitação, tanto interna como externa, e qualquer cuidado médico que seja exigido. Deixa-me só perguntar, Sandra, porque há bocado fez uma... Mas eu estou a falar a nível pessoal, porque eu venho aqui para falar em nome da Federação Nacional de Galgueiros e não temos nada a ver com o banco de sangue animal. Mas é uma verdade, qualquer um dos veterinários aqui presentes, que a ser dopado, ou se testa o cão na hora a seguir, ou não temos rasto da dopagem e quando o cão for doar sangue estará... É certo isto que eu estou a dizer? Depende, depende do doping que estivermos a falar. Obviamente, um dos mais utilizados são os estrogénios anabolizantes e que são utilizados também em humanos e são utilizados em animais de grande porte e, portanto, é fácil, em termos de veterinários, termos algum acesso e podermos facilmente utilizá-lo. O que acontece é que têm um tempo de semivida relativamente curto, apesar de todas as alterações, questões, quer anatómicas, quer comportamentais, porque nós sabemos, por exemplo, a testosterona em humanos aumenta os comportamentos agonísticos, isto é, a agressividade, por exemplo, tornam-se animais, animal humano, mais irascivel e passa-se exatamente o mesmo com todos os outros animais que sejam utilizados. Mas é ou não verdade que o sangue do galgo, por ser um sangue à semelhança do 0 RH positivo em humanos, pode ser um grande negócio? Os galgos, na sua maioria, não quer dizer que sejam todos, na sua maioria são, há negativos, ou seja, mais concretamente, DEA 1.1 negativo. Isto quer dizer que podem dar para todos os animais, para todos os cães, peço desculpa, e apenas receber do mesmo tipo de sangue. Mas depois é preciso fazer mais uma série de outros exames, quando nós compramos um lote de sangue para fazermos a transfusão para um indivíduo dentro do nosso hospital, existem outros parâmetros que têm que ser avaliados para recebermos esse sangue. Mas, ó Sandra, o que vimos na reportagem é que existem canistas de galgos, a quem é extraído o sangue frequentemente, e estes galgos vêm das corridas e vêm dos galgares. O animal não deve doar sangue, imagina, é um animal absolutamente saudável, que não tem qualquer problema de saúde e que tem uma alimentação correta, não deve doar sangue em menos de 4, 6 meses, e já estamos a dar aqui, portanto, eu não sei o que é que é frequente, por exemplo, os seus animais são de dores de sangue. Sim. Ao banco de sangue do Porto, é isso? Sim, sim. Duas vezes ao ano. Estou a falar em nome pessoal. Às vezes é o normal, que é a assinatura. Mas a Inês sabe que deste canil que foi-lhe feito também a denúncia? Nós recebemos muitas denúncias no PAN relativamente a questões de maus-tratos ou abuso em relação a animais. Não, mas em relação ao tráfico de sangue. Em relação ao banco de sangue também não chega muita informação, ainda que alguma delas nem sempre se consiga comprovar. Eu não estou a falar do banco de sangue porque nós não temos provas de que haja um envolvimento direto. Agora, em relação ao tráfico de sangue de Galvão... Mas era aí que eu chegar, ou seja, aquilo que a nós nos faz muita confusão, e é uma das medidas que o PAN tem defendido, é que de facto como é que a tutela, como é que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária licencia um banco de sangue animal e depois não controla de onde é que provém estas doações? Como é que existe? É que uma coisa é um particular que possa atredoar-se. Nós tentámos falar com o Rui, é de quem estamos a falar, e houve algumas perguntas que ele se recusou a responder, nomeadamente o nível de exportação de sangue que faz. Como é que consegue o sangue? Ele tem algumas coisas no site, mas há outras que vim a saber, até por acaso, por a Federação, que vocês facilitam muito... Não, a Federação não tem nada a ver com o banco de sangue animal, a única coisa que nós temos... Não, não, eu sei, facilitam os vossos cães para dar sangue. Temos determinadas ações sociais, vá lá, tanto humana como animal, uma da ação social animal que temos é incentivar que realmente os nossos galgueiros sejam dadores de sangue, portanto... Mas só que o banco de sangue vende o sangue aos médicos extremários. Sim, mas isso não me interessa. Então, bom, basicamente, é o que estás a dizer. É desparasitação, desparasitação interna e externa do animal, e qualquer problema que eventualmente possa ter... Apoio médico ao veterinário, então. Exatamente, apoio médico ao veterinário. Ô, Sónia, que está aí no Porto. Única e simplesmente isso. Está-me a ouvir? Sim, sim. Sónia, o que é que lhe ocorre dizer de todo este debate que temos estado a fazer aqui? Ora bem, o que me ocorre dizer é que realmente... Os galgos são uns animais maravilhosos, que vale realmente a pena tê-los em casa, mas não concordo nada com este uso deles nas corridas. Eles são uns seres muito frágeis, muito sensíveis e não são preparados para serem tratados assim como eu estou a ver, como vi nesta reportagem e como sei que o Oscar foi tratado. Ainda hoje ele tem... Traumas. Exatamente, tem traumas dessa época. Posso dizer que só agora é que ele começou a brincar, começou a... Há cerca, talvez dois anos, eu já adotei há quatro anos. Há dois anos é que ele começou a andar como um cão normal na rua, a cheirar, a correr um bocadinho. E ele nem sequer queria correr quando veio para a minha casa. Por isso, o que eu tenho a dizer é que realmente são uns cães maravilhosos. São assim sossegados, como estão a ver, são maravilhosos, mas é para estar em casa e não são para ser usados nas corridas. Obrigada, Sónia, por a sua participação. E como veem, são cães extremamente dóceis, como este. Cristina, os galgos... Eu fiz questão de trazer estes dois cachorrinhos... Estás mal? Estás indo para o chão? Pronto. Eu fiz questão de trazer estes dois cachorrinhos para as pessoas perceberem que os galgos não nascem com medo, são cachorros iguais aos outros... Ups, vai lá ter com o teu dono. São cachorros iguais aos outros, nascem, são pequeninos, brincam, mas os galgos que a Cristina resgata não são assim. Queria que me fizesse um retrato rápido daquilo que tenho visto nestes últimos anos e cada vez mais, tanto quanto sei. É assim, os galgos são animais todos... Aliás, o berço é muito importante, eles forem criados com carinho e sem serem... O que eu estou a perguntar é os seus, os que resgatam. Ah, os que eu resgato normalmente são cães que vêm de situações de corridas ou de maus-tratos e esses cães não têm comportamentos normais. Mas há muitos, está a acontecer mais? Há mesmo muitos, mas demasiados. Mas tenho visto com o passar dos anos, as corridas são cada vez mais, isso tem uma relação direta com os números de alvo? Eu, antigamente, podia dar também uma média de 4, 5 galgos por mês, agora aumentou para 8, 10 de galgos por mês. E isto é o que se consegue apanhar, porque a maioria não se consegue apanhar. E há outros resgatadores? Nós tínhamos a Maria Senna... Não sou eu, é assim, eu não sou de maneira nenhuma única pessoa... Não, claro que sim. ...que dá galgos e resgata, aliás, eu dou muitos galgos que não sou eu que resgato, são os canis municipais, são as associações, são particulares que resgatam esses galgos. Sim, também recebo galgos de galgueiros, que preferem entregarmos a mim, porque sabem que eu controlo muito bem a fase para já, faço uma triagem muito boa dos adotantes, vão sempre para situas belíssimas, e depois eu controlo muito bem o pós-adoção. Mas os galgueiros veem com bons olhos esta sua denúncia, ou na reportagem dizia que de algumas vezes já foi ameaçada? Sim, claro, existe como tudo, existem bons galgueiros e existem maus galgueiros. Mas já chegou a ser ameaçada pelo trabalho que faz? Sim, sim, muitas vezes. Já fui perseguida, já inclusive tentaram danificar-me. A viatura? Sim. Mas isso pela denúncia que faz? Por eu dar a cara... A denúncia pública? E por eu aparecer. E depois logo a seguir há sempre exaltações. Mas isso, enfim, isso no fundo até confirma a culpabilidade, porque quem não tem culpa não tem medo, não é? E eu aqui só venho dizer aquilo que é a minha vida. Eu sei aquilo que sei dos galgos porque eu vivo com eles, porque eu resgato-os, que eu vou buscá-los, eu vejo o que eles sofrem, vejo a dificuldade que é conseguir recuperá-los. Então, essencialmente, o meu trabalho é a adoção e acho que é o que é o mais difícil de adotar que existe. Não vou estar a comparar com outros, com certeza muito difíceis. Mas porquê? Porque é preciso de um bom paciente? Porque os galgos têm uma recuperação. Eu estou a falar destes galgos traumatizados. Não estou a falar de galgos como os do Pedro. Sim, claro. Não têm dificuldade nenhuma em adotar. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade é que o grau de traumas que eles vivem, o estado de choque em que eles entram dentro da casa de um adotante, onde se isolam, ficam num buraco escuro, escondidos num sítio mais escuro que houver na casa, deitados no chão que nem sequer se deitam numa cama porque têm medo. Nem sequer comem. Não se levantam para fazer nada. Têm que ser arrastados para ir à rua porque não querem ir. Isto demora meses. Para um cão ficar devidamente adaptado a uma família demora um ano. E eu tenho casos de só ao fim... E a Sónia frisou isso muito bem. Já vai em quatro. E eu tenho casos de dois, três anos, o Kiko, por exemplo, em que só ao fim de dois, três anos é que eles começam a ter o comportamento normal de um cão. Em que começam a ir à rua e a começar a cheirar e a brincar com brinquedos, a brincar com outros cães, a ter um comportamento mais descontraído, a perder o medo, em que em vez de... Vou-lhe falar, por exemplo, na minha experiência, em que ao soltá-los numa praia, em vez de fugirem com medo para longe de mim, fogem para debaixo das minhas pernas, porque aí eles já compreendem... Ou só está a fazer que sim. Isto é típico de um cão traumatizado? Sim, habitualmente numa reabilitação, nós, como a Cristina está a dizer, nós temos dezenas de casos de cães que demoram anos e alguns... Nunca recuperam. Nunca recuperam. Um síndrome pós-traumático, muitas vezes, é para a vida. Mesmo com medicação e tudo, porque nós temos que usar, muitas vezes, medicação para ajudar a mudar estas emoções. Infelizmente, essa é a minha área, muitas vezes chamada como psiquiatra animal, que eu não gosto, porque não sou psiquiatra animal, trabalho em comportamento animal, mas efetivamente é de louvar toda a dedicação que se tem na recuperação. Eu tenho muitos tutores que se dedicam dia e noite para recuperar o seu animal. É muito, muito difícil. E, obviamente, aquilo que acontece muitas vezes a estes animais que são vítimas de abuso, é que quando têm alguém que os vão proteger, eles sentem, criam ali um vínculo secundário. E esse vínculo secundário, muitas vezes, é o elo de segurança que eles têm. Ou seja, numa situação de liberdade em que o cão podia correr, ele não vai correr porque se sente, efetivamente, bem e em segurança ali ao pé do tutor. E, como isso, há depois outros, certamente que já estará tido, que até começam a ladrar, até são reativos para outros cães, mas metem-se entre as pernas do tutor. Porque eu, aqui debaixo do tutor, eu sou muita forte, mas depois não consigo ir. Mas, ó Gonçalo, eu gostava, porque falei com muitos galgueiros, e é vós comum dizerem mas o galgo foi feito para correr, o galgo tem isso no ADN, o galgo... É um bocadinho assim que vocês falam como se os cães desfrutassem do que estão a fazer. Naturalmente, porque criámos, vivemos com eles, convivemos com eles... E, portanto, acha que o cão, obrigado a correr, está dividido? Não é obrigado, ele corre em liberdade, ele é solto, ele não é obrigado a nada. Mas, deixa-me dizer, Gonçalo... Ele não é obrigado a nada, ele se não correr num percurso normal, ele se não quiser correr... Ele vai para as corridas, se não correr, não serve. Não corre, é tão simples quanto isso. Mas isso quer dizer o quê? Que ele vai para as corridas ou corre ou não serve? Não serve, mas não quer dizer que não seja um cão válido na mesma, nas nossas casas. Aliás, o que eu lhe queria... É que estamos quase no final e eu queria só deixar uma coisa... Eu gostaria de dizer o seguinte... Muito rápido, doutor Garcia Pereira. Na Inglaterra, os dados que há, é que há 20 mil cães a correrem por ano, e ao fim de, por ano, desaparecem 4 mil. Há 150 mil galgos... Isso não é a nossa realidade, nós estamos em Portugal, aqui é Amador. Já lá vamos ser a nossa realidade ou não. Porque estes números gigantescos, bem como a utilização de tapetes rolantes, máquinas chamadas noras com choques quando os cães não correm à velocidade que lhes é exigida, a utilização de dopantes, como por exemplo, o metabólico primário de cocaína... Tem que provar isso, tem que provar. Posso determinar? Pode, pode sim senhor, mas tem que provar. Estão provados designadamente na Irlanda. E porquê que isto tem esta dimensão? Porque as corridas de galgos dão dinheiro. A questão é esta, não há corridas de perdigueiros, não há corridas de labradores, não há corridas de podengos, há corridas, efetivamente, de galgos, porque as corridas de galgos têm associado um negócio, um negócio de particular dimensão. E é por isso que quando não serve, se para si, como o senhor está a dizer, e eu não tenho razões para devidar, o senhor mantém os cães, e o senhor mantém os cães, há vários galgueiros que os não mantêm, e é por isso que eles aparecem designadamente no Alentejo, e que esta senhora e outras instituições, e outras organizações, os recolhem, os tratam, encontrando-os naquele estado. Precisamente foi o que eu acabei de dizer aqui no início. Veja, uma tatuagem. Então, então, não vale a pena negar a realidade. Nós temos uma situação, nem que fosse só um caso, e pelos vistos são muito mais, que são absolutamente escandalosos. E uma pessoa que faz uma coisa daquelas ou um cão, faz também uma pessoa. E esta é que é a questão. Um indivíduo ou uma indivídua que faz uma coisa daquelas ou um cão, que abandona um cão, condena-o à morte inclusivamente, faz a mesma coisa a uma pessoa. E por isso não vale a pena a gente estar aqui e ter de conversar sobre isto. O que a gente tem de ver é que da quantidade já razoável de inquéritos que são instaurados, apenas 8% são concluídos. Exatamente. O que mostra que é preciso dotar, de facto, desta legislação de regulamentação à altura, os órgãos de polícia criminal de medidas, para poderem entrar pelas herdades, para poderem desenvolver os exames que forem necessários. Não há ninguém mais preocupado com isso do que nós, os galegueiros. E os senhores devem ser os primeiros interessados. Os senhores devem ser os primeiros interessados. Obviamente que sim. Em vez de terem uma posição corporativa. Alguma coisa do último que eu fiz. Os senhores deviam ser os primeiros interessados, em vez de terem uma posição corporativa, dizer, não há disso, isso é tudo invenção, isso é tudo mentira, em vez de tomarem essa posição, deviam ser os primeiros interessados a distinguir. Eu não tomei essa posição nem ninguém de uma oposição, que não há ninguém que defenda mais galgos que nós. O senhor usa a técnica e falando por cima das pessoas. O que eu lhe estou a dizer é que os primeiros interessados são perseguidas. É muito triste estar a dizer coisas que não conhece a realidade, nem sabe, e se está a julgar assuntos que não conhecem a realidade. Os senhores é que vinham ser. Não estou a julgar coisa nenhuma. Não conhece a realidade. Eu convido para vir às corridas de galgos. Venha assistir às corridas de galgos. Venha à nossa casa. Venha à nossa casa. Veja que nós tratamos cães, como criamos os cães. Quer terminar? Então agora dê-me licença. Designadamente há aquelas que quando se pergunta ao Ministério da Agricultura se há uma corrida de galgos no sítio tal, ele diz que não. E depois no programa da corrida aparece lá a presença de um membro do governo para entregar os prémios. É essa a fiscalização que é feita no nosso país. Deixe-me rir. Mas a culpa é de quem? É da Fundação Nacional Galguesa. O que isso mostra é que esta atividade está à rédea solta. E que há alguns prevaricadores e que há prevaricadores que se aproveitam disso para cometerem as barbaridades que nós vimos ali. aquilo não são coisas inventadas. Mas nós queremos que nos ajudem a combater isso. Queremos que nos ajudem a combater isso. Aquelas imagens foram forjadas, é isso que o senhor está a dizer? Não, o que eu estou a dizer é quero que nos ajudem a combater isso. Mas não está para isso. Então vamos a isso. A grande questão é esta. É que nós estamos à distância de um clique de fazer ou de criar uma polémica com alguém facilmente. É à distância de um clique. E fazê-me-lo sem ouvir e conhecer as pessoas. Só falámos com essas pessoas, não é que há frente a frente. E depois nisso somos todos entendidos. Mas contactarem diretores da federação, dos seus membros, das suas associações, conhecerem a realidade, exporem as vossas dúvidas, vocês nunca fizeram isso. Nunca fizeram isso. Isto é uma instrumentalização do que é saudável para o animal para a satisfação da comunicação social. E depois a tentativa de humanização do animal que lhe vai atribuir comportamentos erráticos, isso é que nos preocupa também. Isso é que nos preocupa também, tem que entender. Convido-nos a todos para participarem nas corridas, participarem nas corridas, assistirem às corridas, visitarem as nossas casas, verem como treinamos os nossos cães, como fazemos, como os alimentamos. A Sandra vai deixar um desafio. Isto é o que eu quero. A Sandra vai deixar um desafio. E se há alguma coisa que é feita de mal e atrocidades, avisem-nos, comuniquem-nos. Ô Jorge, então é... Vocês não nos comunicaram, vocês sabem pela extinção das noras. É a mesma coisa que eu faça uma investigação, peço desculpa, à TDI, e comece pelos funcionários da limpeza. Acha que eles vão dizer bem da casa? Isto não tem a ver com funcionários das limpezas. Não, não, atenção, é tão digna que mais nossas profícias. Mas como vocês têm por aí que vocês pensaram, igual. Estas noras existem nas propriedades de galgueiros. Como sabem, o senhor sabe melhor que eu que o Oscar... Quem é que pertenceu o Oscar? E sabe, eu não comentei aqui a quem, mas o senhor e eu sabemos a quem pertenceu. E se calhar não tem a tatuagem na orelha. O cão não foi abandonado, nem resgatado. É, então, de corridas. E sabe perfeitamente onde é que foram filmadas aquelas noras que nós filmámos. E, portanto, vamos deixar-lhe um desafio. Não, eu deixo-lhe um desafio à Associação Galgueira e a todos os que estão tão interessados com o bem-estar dos animais, nomeadamente os valores que recebem das camas municipais, das juntas de fegresias, têm até presidentes de Câmara, como, por exemplo, o Gonçalo Lajan, eleito pela CDU, ou o João Português, também eleito pela CDU, da Câmara Municipal de Cuba e da Câmara Municipal de Monforto, que adjudicam valores que são dos nossos impostos, para adjudicarem esses valores às forças policiais de inspecção... Para elas poderem combater os nossos tratos animais. Se calhar é um bom desafio. Entretanto, dizer-lhes que vamos ter que ficar por aqui, deixo um desafio... A Sandra tem uma petição... É uma iniciativa de cidadãos, exatamente. Na nossa opinião, não deve haver corridas de cães ou de qualquer outra espécie. Portanto, a iniciativa, se as pessoas não concordam com o que acabaram de ver, podem ir ao nosso site, www.sosanimal.com, subscrever a nossa iniciativa e ajudar-nos a alterar a legislação que está profundamente manca, como aqui os nossos juristas nos esqueceram. Podem... Todas as pessoas do Facebook que se propuseram a adotar galgos vindos de corridas, não é uma tarefa fácil, mas é um desafio, podem ir à Kate Friends, à página da Kate Friends. E nós hoje vamos ficar por aqui. Voltaremos daqui a 15 dias com mais uma grande investigação TV. Obrigada por ter ficado aí. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Regressa às aulas em grande. Podes ganhar uma trotinete elétrica no valor de mil euros. Participa. Descobre as bolachas com deliciosas pepitas de chocolate. Chips Ahoy! Irresistíveis. Maior controle para maior confiança. Esta.